Olá, querida família, tudo bem? Aqui é a professora Neide. E na nossa aula de hoje, nós vamos estar precisando de duas garrafinhas pets e a água. Nós vamos estar estimulando na criança a linguagem, a quantidade, o cheio e o vazio. Vocês podem dar as garrafas pets para as crianças brincarem, né? Comente com a criança, vamos contar, mas sempre estimulando e auxiliando as crianças, tá? Para que ela desenvolva a atividade para a concentração, tá? Vocês comecem a contar com ela. Quantas garrafinhas tem? Uma, duas garrafinhas. Quantas garrafinhas cheias tem? Uma garrafa cheia. Quantas garrafas vazias tem? Uma garrafa vazia. E nunca esquecendo que vocês precisam estar auxiliando as crianças na hora da fala, tá? É, o cheio e o vazio. Estimulem as crianças a falarem. Porque se vocês perguntarem para ela quantas garrafinhas tem, elas não vão saber. Vocês precisam estimular a criança. Uma garrafa, duas garrafas, tá? Vocês estimulem a criança. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijinho, até a nossa próxima aula.